Estou memorando aqui o Natal na Praça Antônio e Guilherme, com as crianças, com os pais, acompanhado do nosso Papai Noel, da nossa Mamãe Noel, que veio abrilhantar essa festa, entregando presente para todas as crianças, um lanche para as crianças também. É uma grande festa, a gente fica muito feliz, as crianças são quem ganham com essa alegria da nossa administração. Então, muito obrigado a todas as mães que trouxeram todas as crianças para cá, para a gente comemorar hoje, dia 25, o Natal, a vinda de Cristo, o nascimento de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos vocês! Legenda Adriana Zanotto